Música Tem um motor que é um caminhão que é leste, vai voltar do carro nacional Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro com seu carro, seu material A cidade é tanto do mendigo quanto do policial Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito em pau Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito em paz